Nós estamos aqui para mostrar a todos, primeiro, de que o diálogo, que a conversa, o debate vai nos levar a dias melhores para as necessidades. Eu hoje estou prefeito, estou prefeito para reconstruir e quero afirmar olhando nos olhos de vocês, que essa reconstrução só poderá ter sucesso total com a participação da iniciativa privada, com a participação de todos. E aqui é um exemplo de que nós estamos no caminho certo, no caminho de ouvir ninguém. Aquele que bate com o peito e fala que é dono da verdade, esse está fadado de sucesso. Nós queremos, vocês saiam daqui com a certeza, nós queremos a participação de vocês. Não queremos, não. Nós precisamos da participação ativa de vocês. De todos. Eu estou aqui hoje, estou prefeito, mas essa cidade não é minha. Essa cidade é nossa. Nós escolhemos essa cidade para morar, para viver, para criar os nossos filhos e termos essa responsabilidade com a cidade de Cabo Freio. Eu vato no peito e sinto orgulho. Quando vou em qualquer lugar, escuto a palavra Cabo Freio. Eu tenho ido muito e procurado os parceiros. É por isso que nós estamos hoje, à procura de vocês, para serem parceiros da cidade de Cabo Freio. E eu quero colocar aqui em discussão, já a partir de hoje, o trem de turístico daqui. Fabiola, você é a nossa representante. E eu faço questão, Fabiola. que você coloque, não só o meu gabinete, mas a sua secretaria, à disposição de cada um que queira dar sugestão ou sugestões para que a gente possa, não só, relacionado ao turismo, mas à cidade de Cabo Freio. Eu fico muito feliz quando alguém me mostra a verdade. Porque é muito fácil, Ana Cláudia, quando as pessoas, você está no poder, o que tem mais, são pessoas, Carlos Cunha, que batem nas suas costas e falam assim, pô, prefeito, sou o melhor prefeito do mundo. Eu não quero ser o melhor prefeito do mundo. Eu quero que você me mostre o meu erro para que eu possa corrigi-lo.